Transparência e acessibilidade. Com esses conceitos em mente, a Assembleia criou o novo site do Legislativo Mineiro. O portal completa um ano nesta segunda e continua atrás de novidades para informar melhor o cidadão mineiro sobre as atividades do Legislativo. Há anos, Ricardo acompanha as notícias da Assembleia, a tramitação de projetos e os temas discutidos no Parlamento Mineiro. Ele consulta assuntos que envolvem meio ambiente e populações quilombolas. O antropólogo acha que as mudanças no portal tornaram mais simples a busca de informações. Eu achei que ficou bastante funcional o projeto do novo site. Tanto esse sistema de busca por projetos em tramitação, quanto de buscas de informações de um modo geral, ficou bem melhor, mais fácil de ser acessado. O portal traz na primeira página a agenda com as atividades do Legislativo. Ficou mais fácil acompanhar a tramitação dos projetos de lei. A gerente de comunicação e mídias digitais da Assembleia destaca também as opções para ler, ouvir ou assistir as notícias. A convergência de mídias, nós temos hoje as matérias que são produzidas sobre as atividades da Assembleia com fotos, com vídeos, com áudios, tudo reunido. Segundo ela, as mudanças do portal nunca terminam. Sempre vai ter alguma coisa que a gente precisa melhorar. Uma das coisas que a gente está preparando é melhorar a infraestrutura dele para implementar recursos de acessibilidade. A gente já tem alguma coisa nele, que é o aumento da letra, o contraste, mas o que a gente quer é que ele seja realmente validado como um portal acessível. A gente já tem alguma coisa que a gente quer ver como um portal acessível.